Qual dica que eu dou pra você? Eu entrei na faculdade sem ter a menor noção do que enfrentar. A menor, menor. Na verdade eu ri quando o professor disse que a média era 6 pra passar. Eu falei, meu, que ridículo, cara. É ridículo. E quando você chegar na faculdade o professor fala que a média é 5? Chora, cara. Ele fala que é 5 e chora. Não, a média é 6 eu achei ridículo. E mal sabia o que eu tinha pra enfrentar lá dentro. Então, o que eu faria hoje? Eu teria me preparado antes. Tanto a parte de matemática básica, quanto a de física básica. E isso te facilita muito. Absurdos, absurdo. Não tem como comparar uma pessoa que chega lá bem preparada na faculdade. Você não precisa saber cálculo. Se souber cálculo, melhor ainda. Vai ser muito mais fácil. Mas se você não souber cálculo, o fato de você saber matemática básica bem, saber log, saber funções, trigonometria, eu não sabia regra básica, eu não sabia potenciação, eu não sabia frações direito. O negócio era feio, mas é muito feio, cara. Se você acha que você é ruim, é porque você não me conhece. Eu não me conhecia, na verdade. Eu não me conhecia, muito ruim. Eu não me conhecia, extremamente ruim. Por isso que eu falo que qualquer um consegue aprender. Mas a dica seria essa. Saber a matemática básica, saber a física básica para poder enfrentar o que vem pela frente.